Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu não queria me separar da Tássia de jeito nenhum, mas como eu forjei a situação, ela colocou na cabeça que eu não estava pronto para assumir responsabilidades de adulto e deixou claro que não iria assumir o papel de minha mãe. Eu reconheço que na época eu era bastante relaxado, deixava a maioria das responsabilidades para ela lidar. Enquanto ela chegava e preparava todo o nosso jantar, eu corria para a rua. E quando chegava em casa, comia e largava o prato em cima da mesa. No começo, a Tássia falava, brigava, dizia que para eu prestar atenção. Mas eu achava que ela era uma chata e com mania de limpeza. A minha esposa queria que eu entrasse em casa descalço. Onde já se viu? E as nossas briguinhas do dia a dia foi cansando a nossa relação. E um dia ela disse que não ia dizer mais nada para mim. Porque eu não tinha jeito. Eu não queria crescer. A Tássia era uma mulher dedicada. Tinha duas faculdades e estava progredindo rapidamente na empresa onde trabalhava. A minha esposa constantemente me encorajava a seguir o mesmo caminho. Mas eu estava contente com o meu trabalho de vendedor. Eu achava que estava tudo bem do jeito que estava. E não via necessidade de investir tempo em mais estudos. Além disso, na minha família, não éramos muito ligados aos estudos. Então, eu via como algo normal ter um trabalho que proporcionasse apenas um salário satisfatório. Uma vez, a minha mãe soltou uma daquelas frases de quem está preocupada, sabe? Ela disse para minha esposa que eu deveria abrir os olhos. Porque mulher que cresce mais que o homem, acaba querendo voar solo. Ela estava preocupada que a Tássia só pensasse em estudar. E já estava na hora dela parar com isso e começar a pensar em dar netos. Mamãe era das antigas. E achava que casamento só estava completo com criança no meio. E a Tássia, super educada, respondeu na lata. Dizendo que não era culpa dela se eu estava meio acomodado na vida. Só querendo ganhar o meu salário e nada mais. Falou que não ia ficar parada esperando eu acordar para a vida. E que tinha os sonhos dela para seguir. Independente de mim. Mamãe acabou ficando quieta. Porque lá no fundo, ela sabia que o sucesso que eu estava tendo era todo por causa da minha esposa. Antes dela, eu mal tinha um par de tênis decente. Mas depois que ela entrou na minha vida com toda a força e determinação que ela tinha. As coisas começaram a melhorar para a gente. Com o esforço da Tássia, conseguimos ter a nossa própria casa, um carro e até uma moto. A verdade é que a maior parte disso tudo era mérito dela. O engraçado é que mesmo sabendo disso, a minha família não dava o devido valor para a Tássia. Achavam ela metida só porque ela queria as coisas boas da vida. E aquilo incomodava as minhas irmãs e a minha mãe. Mas o que elas não sabiam é que a minha esposa tinha um coração enorme. E todas aquelas coisas boas que eu fazia para a minha família era porque ela me incentivava a fazer. A Tássia vinha de uma família cristã e me dizia que quem honrava pai e mãe nunca saia perdendo. Então era bom eu aprender a honrar a minha mãe para começar a ganhar na vida. E eu? Eu achava tudo aquilo apenas balela. Frase de quem podia fazer algo por alguém e nem perceber que estava faltando. Enfim. A minha esposa, assim como eu, amava os animais. Mas diferente de mim, ela realmente não tinha tempo para se dedicar a um. E o maior medo dela era pegar um bichinho e não conseguir dar a atenção que ele tanto merecia. E por isso, evitávamos ter um bichinho em casa. Mas como eu fui criado no meio dos animais. E insisti em ter um cachorro. Mesmo que não fosse de raça. Mas a Tássia não queria de jeito nenhum. E eu precisei trabalhar muito na cabeça dela. E a convenci de ir comigo a uma feira de adoção. Saímos de casa com ela dizendo que eu estava procurando sarna para me coçar. E que um animalzinho iria exigir atenção cuidados. Mas eu prometi que cuidaria de tudo. Da limpeza até o carinho extra que às vezes ela não conseguiria dar. E no fim das contas, ela acabou concordando. Eu fiquei encantado com todos os filhotinhos da feira. Cada um mais fofo que o outro. Mas a Tássia se apaixonou por um cãozinho mais velho quase cego. E eu tentei argumentar que ele não se encaixaria bem na nossa família. Já que passaria mais tempo deitado e dormindo do que correndo e brincando no quintal. Mas os meus argumentos foram em vão. Porque a Tássia realmente tinha se apaixonado pelo caramelo velhinho. E o danadinho, quando percebeu que a minha esposa estava interessada nele. Se levantou e começou a fazer gracinhas para ela. E isso surpreendeu até mesmo a dona da ONG. Segundo ela, o cachorro raramente se levantava. E passava a maior parte do tempo com os olhos fechados. Como se não quisesse interagir com ninguém. Inclusive, ela nem acreditava que um dia ele seria adotado devido ao comportamento dele. Mas vendo a animação dele ao redor da Tássia, aquilo só podia ser um sinal. Ele havia nos escolhido. E eu quase desisti da ideia de adotar o tigrão. Fiquei dizendo que talvez fosse melhor pensar um pouco mais. Afinal, éramos um casal jovem. E quase não tínhamos tempo mesmo. E a minha esposa virou para mim e perguntou por que eu estava me comportando daquele jeito. E eu respondi que não era aquele cachorro que eu queria ter em casa. E a Tássia? A Tássia ficou furiosa e me chamou a atenção. Dizendo que eu estava agindo como um moleque novamente. E não conseguia entender como eu podia dar esperanças para um bichinho. E depois simplesmente virar as costas para ele. Caramba! Será que eu não tinha ouvido a dona da ONG dizer que aquela era a primeira vez que ele demonstrava interesse por alguém? A minha esposa não abriu mão do cachorro e insistiu para eu olhar nos olhos dele. E ver a felicidade que a gente podia proporcionar em uma velhice digna para ele. A Tássia olhou profundamente nos olhos do animal e disse que não o deixaria ali. Que ele seria parte da nossa família. E o cachorro até chorou de alegria. E todos que estavam na feira pararam para testemunhar a comemoração emocionante que ele estava fazendo. E levamos o tigrão para casa. E surpreendentemente esse cachorro se transformou completamente. Quando eu chegava em casa, ele pulava de alegria e me seguia por todos os lugares como uma sombra. Onde quer que eu estivesse, ele estava lá. Corria, latia e nem parecia o mesmo cachorro velhinho que vimos pela primeira vez. E como a Tássia sempre dizia, o amor realmente tinha o poder de transformar. Embora o tigrão gostasse de mim, o seu verdadeiro amor era mesmo a minha esposa. Ela acabou colocando a caminha dele no nosso quarto. E confesso que não gostei muito da ideia. Para mim, o cachorro tinha que ficar no quintal. E a situação piorou quando a minha mãe e as minhas irmãs vieram nos visitar. E viram o cachorro deitado no sofá. A minha mãe soltou um monte de reclamações, dizendo que logo o cachorro estaria comendo a mesa conosco. Ela falou tanto, mas falou tanto, que eu comprei a ideia dela. E passei a implicar com o nosso cachorro, sem contar que eu parei de limpar o quintal. E um dia, eu disse para minha esposa que era melhor devolvermos o cachorro. Porque ele estava trazendo desunião na nossa relação. E a Tássia? A Tássia afirmou que não iria devolver ninguém. E que a única pessoa que estava desunindo a nossa relação, era eu mesmo. E a partir daí, passamos a brigar todos os dias. E quando eu chegava na casa da minha mãe, ela falava que estava cansada de abrir os meus olhos, mas eu não queria ver. Agora que aguentasse uma mulher mandona, ou mostrasse a ela que quem realmente dava as ordens era eu. E eu acabei me deixando levar pelos comentários da minha mãe. E entrei em conflito com a minha esposa. Sempre que tentava discutir com ela, a acabava perdendo. Então, em um momento de impulso, eu disse que queria me separar. Mas eu falei só para dar um susto. Mas surpreendentemente, a Tássia concordou, dizendo que tudo bem. Que eu estava dando muita dor de cabeça. E que criança deveria morar com a mãe. E eu detestava quando ela me chamava de criança. E como eu queria impressionar e fazer ela sentir falta de mim, foi para a casa da minha mãe. O que foi uma chateação. Porque a mamãe dizia que eu estava deixando tudo para ela. E que se eu não abrisse os olhos, ficaria sem nada. No começo, eu quis voltar para casa por causa dos bens. Mas depois, foi por causa da minha esposa mesmo. Eu amava a Tássia. E corri atrás dela. Até não aguentar mais. E pensei que talvez não houvesse mais volta. Mas infelizmente, o nosso cachorro adoeceu gravemente. E precisou de cuidados especiais. Ele estava muito mal. Tinha câncer. O que deixou a minha esposa arrasada. No entanto, ela não desistiu dele. E eu me coloquei à disposição para ajudar. Afinal, querendo ou não, ele era parte da nossa família. Como eu estava de férias na época em que ele adoeceu. Voltei para casa com a desculpa de que não queria deixá-lo sozinho. Já que a Tássia estava trabalhando. E ela concordou. E durante o dia, ela me ligava três ou quatro vezes para saber como ele estava. E assim, aos poucos, fomos voltando a ter mais sintonia. E passamos várias noites acordados, segurando um na mão do outro. Desejando a melhora do nosso tigrão, que aos poucos foi se recuperando. O nosso cachorro venceu o câncer. E viveu ainda mais alguns anos. E como estávamos nos reconectando, pedi uma chance. E a Tássia? A Tássia me deu. E a partir daí, começamos a nos ajustar. Eu me esforcei para melhorar onde precisava. E ela também fez o mesmo. Não deixei mais ser influenciado pelas ideias da minha mãe. Quando nos afastamos, eu percebi que estava agindo como um babaca infantil. Percebi que perder uma mulher como a Tássia seria como jogar fora o bilhete premiado da mega cena. Desde então, eu passei a valorizar a minha esposa acima de tudo. Decidi investir em cursos na área de vendas. E o meu salário melhorou com o resultado. Minha esposa engravidou. E tivemos os gêmeos, Eric e o Enzo. E a gente está cada dia mais unidos.